Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e aliás, querer isso, vocês não tenham dúvida, gente. Vamos falar aqui sobre a Tonha do Pará, a Avatar do Pará, né? Quem é essa? Gente, é a Josiane Vidal, tá bom? Então, vocês sabem que ela mudou de São Paulo, né, pro Pará. E alugou uma casa, é, alugou uma casa, a casa é boa, gente, a casa é boa. Apesar de eu ter sentido a energia negativa daquela casa, mas a casa é boa. Então, e ela, gente, mostrando a casa, como se a casa fosse inferior a ela, sabe? A casinha, não é lá essas coisas, né? É simples com o banheiro, né? Falando com o banheiro. Falou também com a casa, que a casa era simples. Engraçado, né? Que morava numa garagem de favor da família do marido. Agora vai morar em uma casa boa, né? Porque a casa não é ruim, gente, a casa é boa. Como eu falei pra vocês, apesar dela ter uma energia negativa, é uma casa boa. Então, morava na garagem, né? Agora tá diminuindo a casa, gente, falando que a casa é uma... é simples. Com o banheiro, vocês viram ela falando do banheiro? Que o banheiro era isso, que a filha e o marido gostavam de tomar banho quente, aquele blá, blá, blá. E que o banheiro ela tinha achado simples. Engraçado, né, gente? Quem cagava no mato, me perdoa, eu dizia assim, gente. Mas é o que ela merece levar na cara. Fazia no mato, né? É, gente, fazia no mato. E agora quer dar uma de granfina? É, quer dar uma de granfina? Ah, me poupe, se poupe, nos poupe, mulher, te enxerga. E então, o que aconteceu mais ainda? Ela abriu stories chorando, né? Desesperada, porque algumas coisas delas vieram quebradas. Inclusive a televisão. E a mulher chorando, gente? Por isso que eu digo que começou o mimi. Aí lá nos stories dela, ela expôs uma escrita. Só porque a escrita falou o seguinte. Chorando por isso, você pode comprar novo. Realmente ela pode, gente. Que ela ganha mais de 30 mil reais por mês. Dependendo dos vídeos, né? Então, gente, foi... E olha o que foi que ela falou. E a empatia? O que a Tonhando Pará falou. E a empatia fica onde? Sim, estou chorando. Pois levei quatro anos pra comprar essa TV. Foi um sonho. Mas se você não tem empatia, isso já diz muito ao seu respeito. E sim, no momento não posso comprar outra. Mas vou trabalhar pra conquistar. Me diz uma coisa. Trabalhar em quê? Dormindo e gravando besteira? Eita, que trabalho bom, né, gente? Trabalhar pra conquistar. Oh, é muita cara de madeira, meu Deus. Trabalhar. Ah, essa de rachar o cano, né, gente? Onde é que ela e o marido trabalham? Na cama? Dormindo, acordando duas horas da tarde, é? Ah, tá. Sei não, viu, gente? Então, pra trabalhar, pra conquistar outra. Se Deus quiser, ainda coloca o nome de Deus nessas mentiras dela. Onde é que ela não tem dinheiro? Tem, gente. Tem dinheiro se a pessoa que ganha 30 mil reais por mês. E não vai ter dinheiro pra comprar uma TV? História. Mas isso não quer dizer que quem quebrou não tem culpa. Pois, como falei, embarcamos em um caminhão e chegou em outro. Totalmente diferente do que vimos. Quando saiu de lá, o erro já... Pronto, gente. Ela falou outras coisas aqui que eu acho que não vale nem a pena eu ler aqui. Ela tá colocando a culpa no motorista, né? Mas se foi realmente uma transportadora que tem a responsabilidade, não teria, gente. Acontecido isso. Será que não foi porque estava mal embalada? Será? Sei, gente. Não sei. Pode ter sido, né? Mas que a mulher tava se derramando e lágrimas estava. Gente, mas pra que isso? A escrita não tem razão? E tinha essa necessidade, gente, dela falar isso com a escrita dela? Não tinha, gente. Não tinha. Essa mulher, gente, é totalmente sem noção. Teve um vídeo dela, né? Que ela tava fazendo tudo pela casa. Ela falando em depressão, blá, blá, blá. Que tinha ansiedade. Ah, eu sei qual é a ansiedade dela. Nem ela sabe que eu sei. A ansiedade. Ela não sabe a qual é a ansiedade. Esse pessoal, gente, eles brincam com depressão. Depressão não é brincadeira, não é brinquedo. Já tive a oportunidade de ter gente conhecida que tinha depressão. E que... Nossa, não gosto nem de pensar, gente. Que ela acompanha o sofrimento de pertinho. E esse pessoal fica brincando com uma doença tão séria, gente. Uma doença terrível. É sem noção, gente. Totalmente sem noção. Aí eu fico me perguntando, gente. Como será que vai ficar aquela casa, né? Qual é a papagaiara que aquela mulher vai fazer na casa? Porque ali o Bom Gosto mandou lembrança. Pô, mandou lembrança. A mulher deixa aqui aquela papagaiada, gente. Que... Ela não lembra que menos é mais. Em qualquer decoração, né? E os últimos stories dela, gente. Ela falando que a cozinha já tava linda. Blá, 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 sabe? E cadê o sor? Secou rápido, né? Tonha. Hum... Secou rapidinho. Será que teve alguma proposta de uma TV nova no direct? Ou será que você vai pedir Pix, né? Cês lembram, gente? Que ela tava pedindo Pix pra comprar o sofá da mãe dela? Cês lembram? Então... A pessoa vai comprar... É... Tem condições de fazer uma mudança, né? Porque mudança é caro. Imagina de um estado pra outro. E não tem coragem de comprar um sofá pra tua mãe. Ah, me poupe, se poupe, nos poupe. E a mulher tá dando defeito na casa, né? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a mulher fazia no mato, gente, né? Na casa da mãe dela. E agora tá querendo-se a granfina. Só que não, né? Só que não. Pode até querer, mas não vai, gente. Mas não consegue. Porque não consegue. A mulher não tem... Gente, tem gente que a gente pode botar ouro em pó, né? Como se diz aqui no Nordeste. Mas não fica. A essência da gente... Tem gente que tem a essência nobre, né? E outras não. Fazer o quê, né? Antônia do Pará. Pois é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar o joinha. Pra fortalecer o nosso canal. Quero desejar pra vocês um ótimo domingo. Que vocês tenham um domingo muito abençoado. Tenham um bom descanso, né, gente? Todo mundo descansa no domingo, menos eu, gente. É de segunda a domingo, né? De segunda a domingo. Mas a gente tem mais é que agradecer, né, gente? É tão bom a gente lutar pelo aquilo que a gente quer. Diferente de certas pessoas, né, Antônia? Que chamam dormir até duas horas da tarde, né? Fazer farra, fumar na grilhê. Eu acho que é assim que chama. Até altas horas da noite, né? Altas horas da madrugada. Isso é trabalho? Ah, tá. Gente, vocês já viram isso ser trabalho? Ou pegar uma câmera pra gravar toda a bobagem que faz? Porque ali conteúdo não tem, né? Ai, ai, gente. Me poupe, se poupe, nos poupe. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Beijão. Tchau. Tchau.